Onde nós estamos? Página 77 Pessoal, então na página 77 de arte, vocês tem aí Ah, tem não, tem o link da obra do Nuno Ramos Eu vou apresentar agora pra vocês, porque na pocina não tem Então nós vamos ligar a lousa digital de João Dória Tá, vamos ligar a lousa Professor, não tá ligando a lousa Que merda isso aqui que não funciona, essa bosta Gente, não tá funcionando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Panto deles Panto deles